Oio Oio Sempre pronto Saca mais um ponto Ou trabalha pra aquecer E ganhas mais um posto Saca o kit O kit traz poder Foder traz tudo Daquilo que tu quiseres correr O terror desta faixa não é novidade Pés em ganas julgam pelo que somos Mas pelo que um gajo tem O teu cartão multibank Passou a ser o que eu vi e o mundo cada vez mais gão E tu nasceres sem pedigree Eu sei que pareço ladrão, mas há muitos que eu conheço Que não parecem do que são, são aquilo que eu pareço António Leix foi quem disse isto, eu apenas saliento Se me querem vir julgar, julguei o meu conhecimento Apareço em pé afino como o martelo de um juiz Acabas posto de quarto ou não cumpris o que ele diz Qual a máscara que usas só se podes tentar expeter Um carro da moda quando em casa não tens nada que comer Primeiro fortalece a base, prepara bem o terreno Berlinei ao teu plano para cumpri-lo em pleno Vias sacar o git, dou-te todo o meu apoio Mas aprendo a distinguir o que é trigo do que é joio Ser pronto, saca mais um ponto Eu trabalha para aquecer e ganhas mais um bolso Ser pronto, saca mais um ponto Eu trabalha para aquecer e ganhas mais um bolso Saca o git, o git traz potente Viver traz tudo aquilo que tu quiseres comer Saca o git, o git traz potente Viver traz tudo aquilo que tu quiseres comer Ei, ó sócio, toma conta do negócio Ócio dá pro juízo, lucros é o que é preciso O governo, a banca, trabalham para o Porto Luís O governo, o sombra, trabalha para dar-te guito Tudo aqui é git, poder aqui é git Direito aqui é git, repito, não acredito Na versão oficial, nem no dito por não dito TVs e jornais, cospem imagens do conflito Cenário imaginário, válvulas saem do armário Política a ser usada para fazer de ti, otário Mário, guarda o teu dinheiro, vem dentro do mialheiro Que as passam de Mercedes à Paula o dia inteiro Mas não passam de vestidos Chulos e putas prestavam melhores serviços Dinheiro aqui é chave que abre todas as portas Eu vou abrir as minhas com linhas se não te importas Sente pronto, saca mais um ponto Ele trabalha para aquecer e ganhas mais um ponto Sente pronto, saca mais um ponto Ele trabalha para aquecer e ganhas mais um ponto Saca o git, o git traz poder O poder traz tudo aquilo que tu quiseres comer Saca o git, o git traz poder O poder traz tudo aquilo que tu quiseres comer O que eu tento ter, neste país, você tem que fazer o dinheiro primeiro Depois, quando você tem o dinheiro, você tem o poder O que você tem o poder, você tem o poder Simplum Is você ready? Is você ready? Simplum Hey! 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 Psycho Geeks Cap, 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 Cap Lovin' in the world Yo! Cap, 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 Cap Lovin' in the world Psycho Geeks Get, 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 get the world Get the world, the world, the world A minha mãezinha curte de tótel, sabes? A minha mãezinha, que é a minha mãe, sabes? Sou filho dela Curte mesmo de tótel, mano Está-se mesmo bem Curte mesmo a tua cena, mano Eu quero te dizer